Esse microfone aqui funciona direto no seu computador e no seu celular, sem precisar de mesa de som ou interface de áudio. Bora pro review do Samsung Q2U. Pra você ouvir a real qualidade desse microfone aqui, eu sugiro que você assista a esse vídeo usando fones de ouvido, beleza? Eu já trouxe reviews de outros microfones aqui, microfones USB, só que eles eram condensadores. O Samsung Q2U é um microfone dinâmico com conexão XLR e USB também. Mas o que é um microfone dinâmico? É um tipo de microfone que capta o que tá mais próximo dele, rejeitando sons indesejados como o barulho da rua, por exemplo, que também é ideal pra quem grava em ambientes que não tem tratamento acústico. Justamente por esse motivo que os microfones dinâmicos são usados em shows, programas de TV e até os podcasts. Ele já traz uma série de acessórios, cabo USB, cabo XLR pra XLR, espuma, um mini tripé de plástico com suporte cachimbo pro microfone, mas esse tripé com suporte que vem com ele é de uma qualidade bem duvidosa. Sugiro que você use um pedestal pra microfone ou braço articulado. Falando sobre as características do Samsung Q2U, construção toda em metal, chave liga LED que acende pra indicar que tá ligado quando usado em modo USB, dois botões pra controlar o volume, já já eu falo mais sobre eles. Na parte de baixo, as conexões XLR e mini USB e também a saída de fones de ouvido pra você monitorar em tempo real o áudio que tá sendo gravado. Mas essa saída de fone só funciona no modo USB. E será que dá pra usar essas duas saídas ao mesmo tempo, XLR numa mesa de som e USB no computador? Ou celular? Sim, você consegue usar as duas simultâneas como eu vou mostrar daqui a pouco. E como usar o Samsung Q2U no computador? Muito fácil. Mas antes, tá contigo no vídeo? Então já deixa seu like e se inscreve no canal que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho. Pra usar no computador, uma ponta vai no microfone, a outra ponta no seu desktop ou notebook na conexão USB e não precisa instalar absolutamente nada. O sistema operacional já vai reconhecer o microfone como um dispositivo de gravação e de reprodução, ou seja, ele funciona como uma placa de áudio pro seu computador. Se você escolheu o microfone como dispositivo de reprodução, conectando o fone de ouvido na parte de baixo, além de ouvir sua voz, você também consegue ouvir o som reproduzido pelo computador. E com os dois botões na parte de baixo, você consegue ajustar o volume dessa reprodução. Pra você usar o Samsung Q2U no seu celular, você vai precisar de um adaptador OTG. É bem baratinho e fácil de achar, tô deixando o link aqui na descrição pra você comprar também. E ligado com o adaptador OTG, quando você começar a gravar, aparece a mensagem de gravação com microfone externo. E esse é o vídeo usando o Samsung Q2U ligado direto no celular. O áudio que você ouviu até agora é do Samsung Q2U sem nenhum tipo de efeito, apenas a normalização dos níveis de áudio. E agora, o áudio que você tá ouvindo é com compressão, equalização e uma redução de ruído. Não tem mais desculpa pra áudio ruim nas suas gravações. Microfone ótimo, com excelente custo-benefício pra PC e pra celular sem mesa, pra melhorar a qualidade do seu áudio. Eu comprei o Samsung Q2U no AliExpress, paguei só R$320,00, não fui taxado e demorou só duas semanas pra chegar. Se você tiver interesse, tô deixando o link aqui na descrição, comprando por esse link, você ajuda o canal sem nenhum tipo de custo adicional. Diz aqui nos comentários o que você achou da qualidade desse microfone e qual microfone você usa nas suas gravações. E se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e toca na sineta pra receber todas as atualizações aqui da Bélica Mídia e me ajudar a chegar agora a 150 mil inscritos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Que também é ideal pra quem grava em amplo... Infelizmente não, ou você usa uma ou você usa outra. Tem que gravar as duas versões pra... Depois eu já gravei e não gravei a backup, então é só ligar de novo. Vou ter que pegar o cabo, hein? Cadê o cabo? Vou pegar o cabo. Você mexe a cadeira? Adaptador... Vamos lá.